News. Vereador Otávio Sueiro que vai conversar com a gente hoje aqui no ponto final na nossa Mirante News FM pela primeira vez que tá vindo aqui. Perdeu pra tua mãe viu? Porque ela veio primeiro. Ela no primeiro dia tava aqui e veio fazer a visita pra gente. Bom dia Otávio. Bom dia Jorge, bom dia a todos os ouvintes do ponto final, a todos os ouvintes da Mirante News agora de casa nova, renovada, estúdio maravilhoso, parabéns a todo o grupo Mirante. Pois é, passou na frente, né? Chegou primeiro, veio no dia da inauguração, mas a gente fica feliz, a história do meu pai se mistura com a rádio e eu, a minha casa, a minha família, nós temos um contato desde muito jovem, criança, ali com rádio, ele tinha quatro rádios, viu Jorge, na época? Um no quarto, no banheiro, na sala, ele sempre disse que o rádio é o furo da reportagem, chega primeiro do que qualquer outro veículo de informação e a gente tem esse carinho especial pelo rádio, pelos radialistas, pelos jornalistas que sempre fazem com muita responsabilidade esse papel. É isso Otávio, e hoje Arraial, de coração pra coração, queria que você falasse um pouquinho qual o objetivo, como é que vai funcionar, você já tinha feito eventos na questão do período carnavalesco e agora você traz também pro São João, como é que é essa ideia? Pois é, Jorge, hoje um dia especial pra nossa região, pro Paulo São Cristóvão, pra toda aquela região, a minha ideia era de centralizar, eu acho que mais do que ter nos pontos principais da cidade, a cultura, a gente precisa levar pra ponta, pras pessoas terem oportunidade nas comunidades, nos bairros, em toda aquela região que também abrange ali o início da zona urbana da cidade e também pode ter oportunidade de ofertar à zona rural atrações de qualidade, pessoas possam ter oportunidade de não terem, às vezes, o transporte pra se deslocar a Maria Aragão, pra se deslocar o Ipen, pra se deslocar outros arraiais. Tem ali no São Cristóvão a oportunidade de olhar o boi de Maracanã, de olhar o boi de Sonhos, de olhar o boi de Achichá, de olhar o encanto do São Cristóvão, de olhar o encerramento com a banda Limão com Mel, uma atração nacional que a gente tá trazendo com muito esforço. Então a minha ideia é gerar e movimentar a economia, né? Ajudar o vendedor ambulante que tá ali vendendo o seu churrasquinho, a sua cerveja, o seu refrigerante, o pessoal da feira do mercado de São Cristóvão ali tá vendendo roupa, me diz que o mercado movimentou muito esses dias. É um dia apenas, mas certamente um dia inesquecível que fica pra nossa região, de saber que aquelas pessoas têm dignidade e oportunidade de olhar a coisa boa também. É aquela frase que a gente diz assim, não é apenas futebol, não é apenas a festa, né? Às vezes a pessoa diz assim, caraca, poxa, mas festas? Não, gente, quantas pessoas estão esperando pra ganhar o seu dinheiro e que pra alguns pode ser pouco, mas pra outros pode ser muito, né? É isso, é isso, gerar oportunidades também, sem dúvidas, movimentar essa economia da nossa região. E essa é a terceira edição, eu fiz durante três anos, trouxe algumas atrações de fora também, a cantora Mara Pavanelli, Samira Show, cantor Luan Costa, com diversas atrações regionais, os grupos culturais de Bumeu Bois, e esse ano nós traremos, encerraremos com a Limão com Mel, eu acredito que seja um momento importante pra nossa região, como eu agora há pouco falava, descentralizar, mostrar, dar oportunidade à nossa região, a pessoa que não pode pagar o ingresso de trezentos reais, de duzentos reais, e ali ela tem a oportunidade gratuitamente, com conforto, com segurança, né? Pra que possa também aproveitar, se divertir com moderação, eu acho que esse é o intuito de gerar um contexto social muito importante pra nossa região. E tem dois aspectos, né, Otávio, que às vezes as pessoas não compreendem ou não querem compreender, a gente precisa também entender isso, é que, como você bem disse, ah, você traz um artista de fora, mas gente, também na própria Constituição, o lazer, a cultura, tá assegurado, do jeito que é, aí a maioria das pessoas, infelizmente, não tem esse valor pra assistir uma banda Limão com Mel, quando vier se apresentar no São Luís Shopping, no Shopping da Ilha, ou em qualquer outro local que o ingresso, vai dizer, pô, eu preciso é comer, eu preciso pagar minha conta de energia pra não cortar, e agora vai ter gratuito, né? E a outra coisa é que essas pessoas, às vezes, não querem ou não podem se deslocar do bairro de São Cristóvão, e aí você traz pra dentro do bairro, você acaba, né, pulverizando, o que é legal, né? É isso, a gente tem, durante o nosso mandato, isso como bandeira, né, a questão social, a questão cultural, a questão do esporte, a saúde, né, e daqui a pouquinho eu vou falar também que em breve, dia 22 de junho, a gente estará inaugurando o Instituto Beneficiente Albino Soeiro, que é mais uma oportunidade, mais um serviço de saúde de qualidade, que entregará para toda aquela região, e eu acredito que esse trabalho que a gente faz, cada um fazendo a sua parte, se cada parlamentar puder fazer a sua contribuição, se cada político, representante da população puder fazer a sua parte, a gente terá uma cidade, um, é, muito melhor, a gente terá uma sociedade melhor, e eu acredito que esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, né, servir as pessoas, é, retribuir as pessoas que acreditaram e confiaram no nosso trabalho, e sem dúvidas, eu tenho, assim, a sensação de dever cumprido, Jorge, e poder todos os dias andar de cabeça erguida, de saber que a gente faz o trabalho com responsabilidade, com seriedade, com dignidade, e acima de tudo, entregando às pessoas algo positivo. Agora, antes que algumas pessoas digam, ah, mas trazendo banda de fora, também tem as locais, né, vai ter Bomba Meu Boa e Quadrilha, a festa, né, tá bem recheada, né? Óbvio, eu falo com testemunho de causa, porque o meu pai foi fundador do Boa Encanto de São Cristóvão, eu toquei muito, muito tempo lá, que pra quem não sabe, eu sou músico também, né, gosto demais da cultura popular, meu pai foi presidente da Escola Nis do São Cristóvão, eu tenho uma história toda com blocos tradicionais, sendo intérprete do bloco Tropical do Ritmo, que é da região, é, então a gente tem, tem uma relação muito forte com o Boi de Sonhos, que eu sou padrinho, tenho um carinho especial, que vai alô pra toda a família do Boi de Sonhos, a presidente Silene, o Boi de Achichá, que é tradicional, o Sessentão, da minha amiga Leila Naiva, o Boi de Maracanã, o Batalhão Pesado de Maracanã, da Maria de Maracanã, do Saudoso Humberto de Maracanã, o Ribinha que estará lá conosco, então a gente tem uma relação com a cultura popular, além de projetos na Câmara Municipal, Jorge, que a gente pôde valorizar muito, como o projeto Brilha Maranhão, que eu sempre entendi que cultura popular não deveria ser em períodos sazonais, só Carnaval e São João, nós deveríamos fomentar a cultura aos 365 dias do ano, e esse projeto fala em colocar um ponto de cultura fixa, ali na Nauro Machado, que é o coração da cidade, pra que os sábados e domingos, o turista chegue em novembro, ele possa ter a oportunidade de olhar o bloco tradicional, que só tem aqui no Maranhão, o turista possa ter a oportunidade de olhar o Bumbo e o Boi, que só nós temos, então eu acredito que tudo isso é gerar oportunidades, é também dar ideias ao executivo pra que eles possam movimentar nossa cultura, a cultura tem um potencial gigantesco, né? O Maranhão é diferenciado perante o Brasil da nossa cultura popular e acima de tudo também a medalha coxinho que eu criei na Câmara Municipal de São Luís, pra premiar, reconhecer os fazedores de cultura, os representantes da nossa cultura e aqueles que passam o ano inteiro se dedicando dentro das comunidades, mobilizando toda a família, os amigos, pra fazer as indumentárias, pra colocar um grupo cultural na rua, vocês sabem que por trás disso gera muita coisa, desde a costureira, as pessoas que se mobilizam pra colocar, seja um Bumameu Boi, seja um Cacuriá, seja uma dança do corpo. Até chegar ali naquela apresentação. Até chegar, tem uma história, viu Jorge? E começa desde o finalzinho do ano, enquanto a gente tá ali no período natalino, as pessoas já estão se dedicando, ensaiando, já estão. Geralmente termina o São João, essas brincadeiras já começam a pensar no carnaval, porque às vezes tem brincadeira que faz os dois, né? É isso, fora a arrecadação, seja bingo, seja se mobilizando financeiramente, porque é caro hoje fazer um Bumameu Boi, fazer uma dança do coco, fazer uma quadrilha, fazer uma dança portuguesa, então a gente faz isso com muito orgulho de poder gerar oportunidades, de poder valorizar a nossa cultura e sem dúvidas reconhecer aquilo que a gente tem de melhor que a nossa cultura popular maranhense. Falando nisso, como é que você tem acompanhado esse investimento que tá sendo feito no São João, pra esse ano dois mil e vinte e quatro, tem até uma parceria agora da iniciativa privada, de trazer atrações e a gente fomentar mais, aumentar o São João, eu costumo sempre dizer assim, isso precisa até ser justo, começou a época da ex-governadora Rosiana, porque o mês junino, junho, ok, mas geralmente férias é julho e aí muitas das vezes cê tem, ou seja que já é pai, sabe, tem as férias escolares, poxa, aí só dá pra ir em julho com a família e agora a gente estender pra julho acaba sendo uma outra opção pro turista, opa, olha tem algum festejo junino, tá em julho também lá em São Luís, vamos pra lá, então como é que cê tem visto esse investimento que tem sido feito no São João? Olha Jorge, com bons olhos, eu acredito que o Maranhão já se consolidou né, nesse contexto nacional relacionado à cultura, ao São João, ao carnaval e a gente precisa potencializar de fato aquilo que nós temos de melhor, São Luís é uma cidade altamente turística, com potencial cultural muito forte, né, e acredito que a gente deva fomentar, potencializar, fortalecer isso e nesse momento é esquecer a ideologia partidária, campos políticos, viu Jorge? A prefeitura tá de parabéns de poder fazer um grande arraial, o governador do estado tá de parabéns em poder fomentar cultura e fazer um grande arraial e a gente tem que ser impacial nesse reconhecimento, é conhecer aquilo que vem dando certo, tentar melhorar aquilo que não vem dando e certamente a população agradece aí a isso e isso independe dos outros tocantes, seja saúde, educação, infraestrutura que precisa evoluir, obviamente, mas a cultura tem a sua parcela importante que a cidade precisa também tá sendo fomentada, valorizada, tá sendo invertida, é gerar economia, movimentar essa economia, desde a rede hoteleira, a como eu falei, o vendedor ambulante, a diversas outras cadeias produtivas que são movimentadas e fomentadas, influenciadas com esse investimento que é feito na cultura e acima de tudo, como eu vi esses dias uma entrevista do governador do estado e de dizer através que uma parceria público-privada, acredito que seja isso, não trouxe nenhum custo para o estado todo esse investimento, então isso é louvável, vale reconhecer e a gente precisa aplaudir aquilo que vem dando certo, certamente, como também eleitor, como um ser humano, como um cidadão que reside aqui na cidade, eu antes de ser político valorizo aquilo que vem dando certo e a gente precisa reconhecer que a cultura popular merece o seu valor de prioridade. Já já volto para a cultura, mas vamos falar de outros assuntos, como é que você tem visto também essas obras de intervenção no trânsito, acho que foi ontem, anteontem você esteve com o governador acompanhando a rotatória do Olho d'Água, que ali me parece que hoje é um grande gargalo que tem essa intervenção, como é que você tem acompanhado essa movimentação, Otávio? Olha, São Luís vem ao longo dos anos enfrentando grandes desafios relacionados à mobilidade urbana, a cidade cresceu muito no sentido populacional, dos veículos, do nosso trânsito que ficou podemos dizer inchado, vamos falar assim, e a cidade teve que se readaptar para poder ter um fluxo aí desse trânsito. Acredito que a Prefeitura Municipal de São Luís fez algumas intervenções muito importantes que melhoraram essa mobilidade urbana e tem que se reconhecer e o governador do estado teve também essa sensibilidade de poder intervir ali como retorno do Olho d'Água e ali a ampliação também com a região metropolitana até a Raposa, que vai favorecer muito esse fluxo do trânsito, isso ajuda muito, acredito que o governador trabalhando, prefeito trabalhando, todo mundo fazendo a sua parte, como eu falava agora há pouco, isso quem ganha é a cidade, quem ganha é o cidadão ludovicense, quem ganha é o cidadão maranhense com tudo isso, Jorge. E eu tenho certeza absoluta que as intervenções, o transtorno passa, já já passa, mas fica a obra, fica o legado, fica o resultado, fica o fluxo de trânsito, fica a qualidade para o condutor e é tudo isso que a gente tem que reconhecer. Essa obra demora ali cento e vinte, cento e oitenta dias, às vezes é um transtorno, é um caos, é um estresse, né? A gente já tá com a saúde emocional abalada, vale ressaltar isso, mas certamente logo depois que que for concluída, a gente terá algo, uma melhoria considerável e é isso que o cidadão ludovicense espera dos gestores da nossa capital e do estado do Maranhão. Queria que você falasse da ideia, como é que foi, que quando parte de um homem, eu acho que precisa ser valorizado a questão da lei Maria da Penha, da criação da patrulha Maria da Penha na guarda municipal e parte de um homem, né? Então eu acho que até porque você tem mãe, você tem mulher, tem filho, então como é que é essa, como é que a ideia, qual o objetivo? É um despertar a sociedade, viu Jorge? Sensibilidade, a gente sabe que a cada dia os números crescem, aumentam muito relacionados ao feminicídio, a violência contra a mulher, seja familiar, seja doméstica e a gente precisa despertar, precisa também partir dos homens, de nós homens. Eu tenho filha Yasmin de dez anos de idade, que eu tenho o orgulho de ser a minha filha, maravilhosa, carinhosa, a minha esposa Tamara, que deve estar nos escutando nesse momento, a minha mãe Bárbara e a minha minhas irmãs Susana e Ilana, eu tenho um carinho muito especial, eu sempre digo que a mulher tudo que faz é bem feito, né? E o que seria de nós sem as mulheres? Então a gente precisa reconhecer, valorizar e respeitar acima de tudo. A patrulha Maria da Penha foi dar mais ainda utilidade à guarda municipal, que precisa do nosso reconhecimento, do fortalecimento e a gente através desse projeto de lei, lei sete mil trezentos e dez, que hoje já é lei, né? Sancionada pelo prefeito, sete mil trezentos e dez barra dois mil e vinte três, criou a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. A Guarda Municipal hoje tem um efetivo de quinze pessoas, de quinze guardas municipais capacitados, qualificados, que são deslocados para a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. Essa patrulha ajuda no combate ao feminicídio, ajuda nas medidas protetivas, ajuda junto à Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, fortalecer essa defesa da mulher e sem dúvidas é uma lei que fica, que vai ficar, o Otávio Soeiro passa, algum dia não vai ser mais político, não vai estar mais vereador, mas certamente a gente deixa e entrega um legado positivo à cidade, que é uma lei importante, espero que em breve eu possa ter a capacidade, se Deus permitir, nos reeleger, que a gente possa no final do ano destinar uma emenda para a primeira viatura da Guarda Municipal para a Patrulha Maria da Penha, para fortalecer ainda mais o combate da autonomia, né? Para que a gente possa ainda ter uma Guarda Municipal ainda mais forte e tenho certeza que todos esses projetos, essas ideias que nós tivemos ao longo desses três anos e meio, Jorge, foi para contribuir efetivamente com a cidade de São Luís. E queria que você falasse também do IBAS, né? Que você me dizia, a gente conversava, que é um sonho realizado, um sonho antigo, que era inclusive um sonho do teu pai e que você conseguiu realizar. É, eu muito novo sempre andei muito com meu pai, você sabe disso na nossa relação de amizade, eu sinto muito falta e dos conselhos, das orientações, mas Deus sabe de todas as coisas, a gente tem que respeitar os designos de Deus, eu sou um homem abençoado por ter o privilégio de ter um pai do bem, um homem ser humano incrível, de conduta ilibada, a minha mãe também, o Albino e a Bárbara me ensinaram valores e princípios que ficam para a minha história e eu carrego comigo. O IBAS, Instituto Beneficiente Albino Soeiro, é uma história consolidada de um sonho que eu tive, para que pudesse tirar do papel não é fácil, vocês sabem disso, fazer saúde é caro, é difícil, eu sou profissional da saúde, a quem não conhece, sou cirurgião dentista há mais de dez anos e estudante de medicina, acadêmico de medicina, em breve médico também, que é uma vocação. Não sei como é que tu tá te virando. Pois é, quase não dormindo, estudando, fazendo política, atendendo as pessoas, servindo a cidade, mas certamente lá na frente a gente vai colher os frutos semeados agora. E com essa ideia, com essa formação minha profissional, eu acreditava que dentro das comunidades pudessem ter os institutos que pudessem servir as pessoas também, a gente sabe que as UPAs, as unidades de pronto-atendimento são estranguladas hoje. A minha região, por exemplo, a referência UPA da cidade operária, que tem uma rede de bairros ali, um conglomerado de bairros que sobrecarrega aquela unidade, a unidade mista do São Bernardo também é sobrecarregada. Então acredito que um instituto desse, que vai funcionar com qualidade, através de parcerias público-privadas, em breve nós teremos a capacidade de captar recursos também, para que a gente possa tocar com saúde de qualidade. Se você for avaliar e faço o convite aqui para que dia 22 de junho, Jorge e a cidade de São Luís possa comprovar lá na região do São Cristóvão, consultórios dentro do padrão da vigilância sanitária, um padrão de clínica particular sendo gratuita, com muita qualidade, atendimento de dentistas, de profissionais, ginecologistas, ortopedistas, pediatras e clínicos gerais, parcerias com o laboratório, o laboratório São Luís, que fará parceria de exames laboratoriais, também faremos parcerias de exames de imagem. Tudo isso ajudará, desafogará a rede pública de saúde da nossa região, da nossa cidade, se tornará referência, eu tenho certeza disso, porque eu vou me dedicar para que isso possa ser referência, estarei no corpo técnico porque também farei cirurgia, né, odontológica, minha esposa estará como odontopediatra e em breve, se Deus permitir, estaremos como médico também e a gente vai contribuindo, eu acho que cada um dando a sua parcela de contribuição, a gente servindo a região, a gente vai desafogando essa rede pública. Então o IBAS é um sonho realizado, dia 22 de junho, com a benção de Deus, com muito esforço, a gente estará inaugurando, né, a cidade certamente se orgulhará de um instituto que funcionará com excelência, com qualidade e com muita responsabilidade, fazendo saúde para a nossa cidade. São nove horas e vinte minutos, estou conversando com o vereador Otávio Soeiro, oportunizar aqui alguns ouvintes, vamos aqui no YouTube, o Vando Santa Cruz pergunta aí sobre Domingos Paz, estão falando só de festa, mas olha, o período também é de festa, né, a gente vai abordar tudo, ter só um pouco de calma e paciência que vai dar certo. Como é que está essa situação lá do vereador Domingos Paz está na comissão de ética, isso, não, já já passou da comissão, já foi criada uma outra comissão, né? Exatamente, é, tá andando o processo, né, tá tramitando na casa, eu tirei licença para o vereador professor Samarques, devo retornar agora dia vinte e cinco de junho, quando acaba a minha licença, de cento e vinte dias, é, mas venho acompanhando, assim como é o cidadão, a gente vem acompanhando através da da mídia, da rede social e também através do do trâmite da Câmara Municipal de São Luís, o processo vem correndo de acordo com o que a Câmara, com o regimento da Câmara exige, a gente precisa ter responsabilidade com tudo isso, mas certamente aquilo que for correto deverá ser aplicado, aquilo que for errado deverá ser corrigido e certamente, eh, o, a solução dos problemas será feito da melhor forma possível e dentro do prazo legal e legítimo, a justiça também, eh, teve a sua contribuição, a Câmara Municipal vem, eh, fazendo o levantamento de todo, eh, essas informações, eh, denunciadas a casa e certamente a comissão de ética tem, eh, vereadores preparados, capacitados para tomar decisão imparcial, legítima e que possa ser o melhor pra cidade de São Luís e que possa ser correto e imparcial, certamente com muita responsabilidade. O G Anderson Brusaca diz, vereador Otávio, um dos poucos que olham pela nossa cidade e São Luís, é o registro do G Anderson Brusaca. Obrigado, G Anderson, agradeço o carinho, a confiança e certamente com humildade, com trabalho pé no chão, a gente vem fazendo a nossa parte pela nossa cidade. Vamos aqui mais ouvintes agora, eh, deixa eu ver aqui, cadê? Eh, tá aqui, né? Bom Jorge, bom dia, sucesso pro vereador na vida pública e que nunca esqueça a população que tanto precisa do poder público estadual e o poder público municipal. Muita saúde na vida do vereador e de toda a sua família, o Fuzuê Motense, que também, né? É fã aqui do Albino Soeiro. Legal, tem um Fuzuê Boliviano, que foi o jogador, né? É por isso que ele se se colocou, se intitulou de Fuzuê Motense. Um grande abraço, Fuzuê, a nação rubro negra, eh, obrigado pelo carinho, pela confiança também, o nosso trabalho é esse, é retribuir, é servir, essa é a nossa missão, a gente não tá fazendo pra agradar ninguém, a gente, essa é a nossa obrigação, né? Quando a população nos colocou, nos confiou mais de cinco mil cento e noventa e nove votos, a gente precisava entregar resultado às pessoas e é isso que as pessoas esperam também do legislador, do vereador, do deputado e certamente a nossa missão, enquanto Deus me permitir, está no mandato, é que a gente possa entregar resultado na prática que possa influenciar positivamente na vida das pessoas. É, aqui, pergunto ao vereador Otávio, já que o governador citou ontem a importância da Madre Deus para a cultura, porque não haverá nenhum arraial nem pelo governo e nem pela prefeitura, já que há duas grandes arenas fixas prontas no lago de São Pedro e no CEPRAMA, diz o professor Jorge Coutinho, é que, disse até do vereador, eu vim até acompanhando pela manhã o Marcial Lima, eu acho que pisaram na bola, tanto o governo quanto a prefeitura, que não fizeram nenhuma parceria, parem de, não tô dizendo que tão brigando, hein? Façam agora, dá tempo, se um não façam aí o arraial no CEPRAMA, gente, ali é um palco formidável, já tá lá o palco. Isso, e é um berço cultural, tem uma história emblemática, é simbólico, é importante pra cidade, a Madre Deus tem uma história, uma energia diferente, todo mundo que passa por ali sabe, né? Os artistas, a cidade e aquela região, os moradores ali, respiram cultura popular, e eu acredito que ainda dá tempo da prefeitura, do estado ter essa sensibilidade de poder fazer um arraial que realmente terá um simbolismo diferente de todos os outros bairros da cidade, né? Então, espero isso, e Jorge, bem colocado a sua pergunta, o seu posicionamento, a sua sugestão, e certamente as autoridades que estão nos escutando, estarão aí reavaliando essa condição de poder fazer uma programação na Madre Deus, que vale muito a pena. Ano eleitoral, ano atípico, como é que tá sendo esse ano? Inclusive, eu lhe pergunto logo, a relação com o executivo, com o prefeito, melhorou, havia um certo desgaste, como é que tá essa relação? Olha, Jorge, eu posso falar pelo vereador Otávio Suero, eu tenho uma relação de respeito, independente dos campos políticos, eu me elegi na época no Podemos, hoje faço parte do 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 PSB, né? No Partido Socialista Brasileiro, com muito respeito à gestão do prefeito Eduardo Braide, não sou um político de fazer crítica ou fiscalizar no sentido de politicagem, eu sou um político muito responsável com aquilo que se deve fiscalizar, com aquilo que se deve contrapor, e acima de tudo também, um ano eleitoral, onde a gente continua, só intensifica um pouco mais, mas o meu trabalho ao longo desses três anos e meio foi de estar nas ruas, eu sempre digo que dentro do gabinete, no ar-condicionado, no plenário, a gente não consegue sentir o clamor, as lamentações, escutar as demandas, saber as dificuldades dos bairros da nossa capital, e certamente andando nas ruas a gente tem esse esse termômetro, esse raio-x, e é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu me dispus a fazer, e certamente a nossa relação institucional, né? De respeitar o executivo, de aprovar aquilo que é importante pra cidade, de que aquilo que a gente que não acha que que vai impactar positivamente, a gente tem o nosso posicionamento, a nossa personalidade de poder eh colocar lá na Câmara Municipal o nosso posicionamento relacionado à cidade, então a nossa relação ela é institucional, de respeito, acredito que seja recíproco por ele também, mas eu tenho o meu posicionamento político, né? Eu faço parte de um partido PSB, que é o partido do governador eh Carlos Brandão, partido também do deputado federal Duarte Júnior, que é pré-candidato a prefeito na nossa cidade, então a a o meu posicionamento eh de campo político, eu tenho lado, eu tenho um posicionamento, porém eu respeito eh a todos aqueles que se colocam à disposição de serem pré-candidatos, seja a reeleição ou pré-candidato e colocar o seu nome à disposição do executivo da nossa capital, a minha política sempre foi essa. Eh eu não confesso, eu até entendi, mas não concordo, porque eu acho assim, eu acho que cada qual no seu quadrado, eu sei que cê tá afastado, tá de licença, mas como é que cê viu eh a necessidade e isso me chama atenção? Porque a gente não tá falando, tem que entender que são a maturidade do judiciário intermediar diálogo entre executivo e legislativo e a gente tem visto e eu me preocupo muito e até nacionalmente que os próprios políticos, tanto executivo quanto legislativo, chamaram o judiciário várias vezes e ele parece que gostou do protagonismo. Se a gente passar buscar na memória quem eram os ministros do STF há vinte anos atrás, eu duvido as pessoas saberem o nome. Hoje cê sabe o nome de todos os ministros, onze ministros do STF, porque há um protagonismo que eu entendo que foi concedido pela classe política e agora eu vejo eh o interme o judiciário tendo que intermediar um diálogo entre a Câmara de Vereadores e o prefeito como é que funciona isso? Pois é, eu sempre acho que o equilíbrio ele é necessário pra tudo, tudo em excesso e tudo em falta é ruim, né? Então acho que a dose certa é necessária pra tudo. Eu não estou, estava presente na reunião, até porque estou licenciado, mas sei, conheço também o perfil, a personalidade do desbargador Frois, sobrinho, que é presidente do tribunal, que atendeu os vereadores, acredito que com muito, com muita harmonia e a harmonia dos poderes era necessária, viu Jorge? Pra que a cidade anda. Claro, pra que o desbargador. Você pode não gostar, né? Exatamente, mas é necessário, tem que dialogar, sem diálogo, não se avança, não se prospera, de todos os lados, de todos os lados. É, acredito que o desbargador Frois, ele foi na missão de também ajudar a criar essa sintonia, eu nem acredito que ele foi procurado, exatamente, ele foi procurado, é, exatamente, né? O presidente Paulo, desbargador Frois, foram buscar essa harmonia, pra que a cidade não seja prejudicada nem penalizada, mas certamente eu espero que em breve a gente tenha uma solução de todo esse desenrolar, né? Seja de pautas prioritárias pra cidade, seja pra desafogar ali matérias importantes e que tenha essa sintonia, esse diálogo, mesmo que sejam de ideologias partidárias diferentes, mas que o prefeito da cidade, o presidente da casa, né? Que o judiciário, enfim, todos os poderes, eles possam estar em harmonia e sintonia com aquilo que seja o bem comum da cidade, que é a prioridade pra todos nós. Finalizar, arraiar o coração pra coração, tudo certo hoje? Tudo certo, Jorge, fazer um convite especial a toda a cidade, a todos que nos escutam nesse momento, né? Ouvintes da Rádio Mirante News, que possam estar conosco, será um arraial com muita organização, muito esforço, com muita estrutura, eu quero agradecer aqui também a Polícia Militar do Estado do Maranhão, as forças de segurança que estão nos ajudando a dar essa condição, o comandante Paulo Fernando, o secretário de segurança pública, o governo do estado, a todas as autoridades que estão nos ajudando a conseguir realizar esse arraial, mais do que nunca também mostrar que o bairro de São Cristóvão tem valor, que toda a região nossa tem valor, que lá mora gente digna, de bem, trabalhadora, que irá recepcionar toda a cidade com os braços abertos, já estão mobilizadas as caravanas de toda a região metropolitana, Bacabeira, Santa Rita, toda a região, tudo isso a gente vai receber com muito carinho, eu estarei lá de forma humana pra receber toda a cidade e fazer o convite, a partir das dezoito horas, nós teremos o início da programação com o Boa Encanto de São Cristóvão, logo após o Boi de Sonhos, logo após o Boi de Achichá, e aí vem a banda Limão com Mel, e a gente estará encerrando com o Batalhão Pesado de Maracanã, fazendo uma grande festa, um arraial, apenas de um dia, terceira edição, mas certamente ficará marcado na história de toda a região, e é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito sentimento, como diz o meu lema, de coração pra coração, e obrigado, agradecer a Rádio Mirante pelo convite também, pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui prestando contas do nosso mandato, e acima de tudo mostrando um pouquinho do nosso trabalho pela nossa cidade. Obrigado, vereador Otávio Soeiro, leve nosso abraço, né, a sua mãe, a Bárbara Soeiro, o seu pai, o Albino Soeiro, que é uma pessoa que mora aqui no nosso coração, dos nossos ouvintes também, trabalhei pouco até com o Albino, que ele já tava chegando, eu chegando, ele já saindo, que eu já tava já se transformando em vereador, e aí o tempo acabou e consumindo mais, vi você pequeno, criança, o tempo passa, né, o tempo passa. Não, eu tô ficando velho e o Jorge tá do mesmo jeito, desde que eu acompanhava meu pai puxando o cabo no castelão, o Jorge ali do lado, cobrindo moto, o Jorge tá do mesmo jeito, eu não sei onde ele tá dormindo, se é no congelador, se é algum lugar ali que tem... Aqui tá frio, né? É, aqui tá frio também, acho que é o estúdio da Mirante, viu, que mantém o Jorge sempre muito bem, mas vale ressaltar a nossa amizade, um carinho especial que a gente tem por você, pela história, né, pelos colegas aqui, jornalistas, radialistas da Rádio Mirante, e certamente vocês acompanharam a minha formação, a minha história de vida. Ficamos felizes saber onde você tá e o trabalho que cê vai desenvolvendo, cara, ele fica com você bem disso, e é muito importante isso, é, o maior legado que teus pais te deixaram foi a educação. Sem dúvida. E a gente vê o homem que se se transformou e a gente fica muito feliz. Obrigado, Jorge, obrigado pelo carinho, Deus possa lhe permitir sempre continuar levando informação com muita responsabilidade, com muita capacidade e competência que você leva, e tem um carinho especial toda a cidade pelo seu trabalho, sem dúvidas, e tenho certeza absoluta que retornaremos em breve pra gente poder falar um pouquinho ainda mais do nosso mandato. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe todos vocês. Vereador Otávio Soeiro, da Câmara Municipal de São Luís, aqui com a gente.